Olá, acompanhe agora um resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, a Câmara de Vereadores estará em recesso parlamentar. O recesso se estende até o dia 19 de fevereiro. No recesso, não acontecem atividades legislativas ordinárias, como por exemplo as sessões, as reuniões das comissões e também as audiências públicas. Mas durante o recesso, a Câmara segue funcionando. No dia 2 de janeiro, o expediente será da 1 da tarde às 7 da noite. E nos dias seguintes, até o dia 19 de fevereiro, o expediente da Câmara será das 7 e meia da manhã à 1 e meia da tarde. Na sessão realizada no dia 22 de dezembro, os parlamentares definiram as datas e os horários das reuniões da Comissão Representativa, colegiado que se reúne durante o recesso parlamentar da Câmara. As reuniões acontecerão nos dias 5 de janeiro e 16 de fevereiro. Ambas as reuniões acontecem no plenário Coronel Valença e vão iniciar às 9 horas da manhã. O Poder Legislativo de Santa Maria deseja a todas e todos um feliz ano novo. Que 2023 seja repleto de saúde, paz, amor, felicidade e realizações. E você pode seguir acompanhando as principais notícias do Parlamento Municipal, mesmo nesse período de recesso, através do nosso Facebook, do nosso canal no YouTube e também através do canal aberto 18.2, a TV Câmara de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.